Oh, 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 oh Oh, 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 oh Você mexe, no movimento você mexe, desce, 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 desce No movimento você mexe, então solta o pontinho já sobe, então joga na vida, desce, então solta o pontinho já sobe, então joga na vida Se tu dito não aguentar, tu chama tua amiga, se tu não aguentar, tu chama tua amiga Se tu dito não aguentar, tu chama tua amiga, porque é o DJW, que vai te taca-pica, taca-pica, taca-taca-taca, taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca DIGRUGUA, 19растaria porra Fugozinho, tu sobe, no movimento você mexe Um movimento você mexe, desce, 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 desce Um movimento você mexe, então solta o pontinho que ela sobe Então joga pra vida, desce, então solta o pontinho que ela sobe Então joga pra vida Se tu dito não aguentar, tu chama tua amiga Se tu não aguentar, tu chama tua amiga Porque eu DJ W, que eu te vai te taca-pica Bom bom de tá brilha a manga, que ela está gravinha Com o tá brilha a manga, ela vai descer coxinha Vai descer coxinha, vai descer coxinha Tá chegando a abceta, muito mal Vai descer coxinha Vai descer coxinha